Presta atenção, eu não sou perfeito e você sabe bem Eu sou distraído, não reparo nos detalhes, não vou muito além Tenho defeitos e isso é normal, mas todo mundo também tem Tava perdido, quebrei meu GPS seguindo você Nessa estrada, as curvas e as chegadas me confundem bem É um mistério, o que tem ali na frente a nos esperar Às vezes eu erro, e é claro que eu espero você perdoar Fala a verdade, não tente esquecer que eu te faço feliz Na realidade, a nossa fantasia sempre pede o bis E toda a bobagem, das brigas do ciúme ou de algo assim Nunca atrapalhem o nosso happy end, o nosso amor sem fim Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Eu sou seu segredo secreto, eu sou seu sapo encantado O príncipe safado, o tímido tarado, aquele que não te deu flores E quando aquela canção tocar, se o seu coração desacelerar Aí não tem jeito, eu tenho defeitos que você adora amar Nunca me lembro de datas importantes pra comemorar Eu compro presentes que eu acho muito bons sem nunca acertar Não digo te amo, não, eu tenho tanto medo de não aceitar Sou meio disperso, se for ser fala sério eu tento disfarçar Meu sentimento é como o de um menino quando está no mar No meio das ondas, morrendo de medo de se afogar Mas mesmo assim, você é uma sereia e não sabe cantar Pra mim tanto faz, esqueço do meu medo e vamos mergulhar Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Eu sou seu segredo secreto, eu sou no seu saco encantado Seu príncipe safado, seu time do tarado Aquele que não te dá flores Mas quando a nossa canção tocar Se o seu coração desacelerar Aí não tem jeito, eu tenho defeitos que você adora amar Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Nem adianta esconder, nem adianta fingir Você não convence, nem mesmo o espelho se vira e olha pra mim Nem adianta esconder, não adianta fingir